E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui galera e eu quero pedir desculpa Porque no último vídeo de react aqui do canal eu quase mijei de sorrir Meu amigo, eu ri demais cara Quem não viu o vídeo dá uma olhadinha aí, eu tô interligando né, tô postando um mod ou um teste e um react no canal né Eu tô fazendo assim, nem sempre eu faço isso, realmente é porque tá faltando alguns mods aí atualizarem como o do furacão Os mods aí não atualizou ainda galera e meio que limita um pouquinho o conteúdo pra vocês aqui, trazer conteúdo mais na pegada do canal Eu não quero ficar sempre mostrando uma casa, sei lá, eu me sinto bem fazendo isso Mas eu acho que esses videozinhos assim é legal fazer E espero que vocês apoiem aí com like, sempre é importante pra ajudar na divulgação do canal Comentar também alguma coisa, alguma situação, sei lá, faz alguma coisa, moleque Enfim galera, vamos dar o play aqui, esse é do outro, do Red Arcade O outro foi do Prestige Clips Vou deixar o link aí na descrição, vídeo original e também a ShakeMod sempre aí na descrição O pessoal sempre comprando lá Contas de 20 bilhões, a galera tá indo lá comprar Se você não comprou ainda, talvez tenha dúvida a respeito Se é confiável, se não é, bom, se a gente não tem nenhum problema Pode acontecer de algum, não responder quando o cara quer que seja respondido Enfim, paciência Mas, ShakeMod na descrição, pode pagar, parcela no cartão, pode pagar no boleto Pacote 770 mil 750 mil até 20 bilhões E pra antiga geração também, olha só Antiga geração Enfim Vamos lá, hein Eita, espancou o cara ali, velho Nossa, ele ficou Não dá, velho Que isso, moleque Que foi aquilo, cara Não dá, velho É muito engraçado esses bugs do GTA, mano Na moral É muito bom, velho Muito bom Wtf Tem alguma missão? Eu não sabia que quebrava aquele vidro ali, velho Eu não sabia Não adianta Você atirar no NPC, ele se atropelando todo mundo Atirar em qualquer lugar No NPC faz isso Pô, eu vi esse bug no vídeo do Prestige Clips Mas era invertido Deve ser um bug que acontece sempre Deve ser um bug que acontece sempre É um parecido What? O que? O que? O que? o que tá com a sua barriga é só isso eu não aguento velho eu não aguento mano eu não aguento ai eu vou até tomar minha água aqui pera aí galera deixa eu respirar um pouquinho aqui minha caneca do dart vader tá ali velho poxa não dá mano não dá eu vou ficar vai 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 vou tocar o vídeo vai eu fracassou a missão velho que isso tá vivo vai Mano, é muito bom esses vídeos Sério, cara, é muito bom Não é pouco não, é muito Que isso? Caraca, malandro, como é que acontece essas coisas, velho? Caraca Não dá nem pra comentar o vídeo, velho Só risada Arrancou a roda Que isso, cara? Que isso, cara? Esse do meio vai se lascar, quer ver? Que isso? É jogo novo, né, mano? Jogo novo Eu tô aguentando, velho Que que foi isso? Peraí Ô, o míssil subiu Ó, ó, ó Que que foi aquilo? Que que é aquilo? É a mochila dele, velho É a mochila... Não é, mano Não sei, velho Eu sei Eu não consegui identificar o que que é isso, cara Vai Comenta aí o que que é isso aí, velho Que foi pra cima aí? Eu não consegui Ih, rapaz Mano, já me deu ideia de teste, velho Me deu uma ideia de teste, velho Nossa, o cara morreu muito rápido, mano E aí? Que... O NPC? O NPC subiu em cima do carro, velho Vamos ver Boa, mano Joga lixo no lixo Faltou a cara morrer, né, velho Caraca, uma baleia Tá com cosplay de Jesus ali em cima, ali, ó Isso dentro da boca da baleia Que isso, é no cara É, obviamente tem hack na sessão, né Já fui preso Quando eu jogava no Playstation 3 O cara me prendeu dentro de uma gaiola Dentro da minha garagem GTA Hanks Eu acho que é horrível que tinha que rir já Que merda foi essa, velho Olha isso Olha o caminhão Vai batendo Nossa, vai batendo Um pouquinho Tá com medo 같은 É Mesmo Vize Para back O que é isso, cara? De novo nessa... Nesse bunker. Rolou aqui, hein, agora? Vai segurar? Vem, põe. Caraca, já foi pro céu. O que é isso, cara? O cara botou fogo no... Eita! Eita! Caraca! Eita! Eita! Mano, não dá, velho. Então as paradas que acontecem que... Acorda, mulher! Não, eu lembrei do... Que? Que foi isso, cara? Eu tô lembrando do último vídeo que eu vi, cara. O cara deu um pulinho assim. Caraca, arrancou a rosa. Mano, que isso? Tem dois... Porque os caras estão pulando. Pula! Mano, um vídeo muito bom, cara. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostou, clica em gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral e projetou a próxima e fui!